Oi meu povo, demorou, mas chegou. É hora de falar de PCA. Eu quero pedir desculpa de não ter gravado esse vídeo antes, mas eu achei que eu ia conseguir fazer real time. Não sou essa pessoa, não tenho esse skill, foi muito corrido. Demorou um pouquinho, mas hoje eu vou trazer pra vocês todos os detalhes de como foi a PCA 2023. Preparem-se, porque tem a coisa pra falar, hein? Saí com um saldo de 62 charutos, 61 ou 62 charutos desse evento. Então foi um evento que rendeu bons frutos. E tem muita coisa legal pra dividir com vocês. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, divide com os amigos e vem comigo. Oi gente, demorou, mas finalmente vim gravar o vídeo da PCA. A PCA aconteceu mais ou menos um mês atrás, de 7 a 11 de julho, lá no Devenition. Na verdade foi no Palazzo, que é o hotel anexo do Devenition, lá em Las Vegas. Foram quatro dias de evento e foi muito, muito legal. E eu vou contar tudo aqui pra vocês. Eu tenho tudo anotado, que é pra não esquecer de falar nada. Eu tô cheia de coisa aqui que eu trouxe da PCA comigo. Então, vão aos poucos mostrando. Então, desde já peço desculpas pela demora, pela bagunça, né? Mas é o que tem. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, foi de 7 a 11 de julho, né? Começou numa sexta-feira e terminou numa terça-feira. E foi lá no Palazzo, que é o hotel anexo do Devenition, em Las Vegas. Eu fui meio que no susto, assim. Porque eu fui querer me informar. Como é que fazia pra conseguir ingresso? Porque pra quem não sabe, esse é um evento que ele é fechado. Ele não tem venda de ingresso. E aí, de repente, a André Grismaier, quero deixar meu beijo aqui pra ela, conseguiu uma credencial pra mim com a OEM Cigars, que é a marca do Oswaldo Morales. E eu vou falar disso tudo item por item. E não vai ficar nada de fora. Eu fiquei sabendo que eu ia pra PCA na madrugada de quarta pra quinta. E sexta-feira de manhã eu já tinha que estar em Vegas. Então, foi super corrido. Eu fiquei hospedada no Treasure Island, que não é onde o evento estava acontecendo, mas fica, literalmente, do outro lado da rua. Então, valeu muito a pena, porque era muito mais barato. É um hotel muito bom e estava muito perto. Então, super valeu a pena. Pra começar, o que é a PCA, né? A PCA é a Premium Cigar Association. É uma associação de charutos premium. E eles se encontram, eles fazem esse evento uma vez por ano pra que as fábricas possam mostrar pros lojistas os lançamentos. Então, eles seguram, os lojistas, as fábricas seguram muito os lançamentos pra esse evento. Esse é o grande evento do ano. Existem outros eventos de charuto que acontecem aqui nos Estados Unidos, mas esse é o principal, eu diria. E aí, nesse momento, os lojistas, os distribuidores, os importadores vão pra fechar negócio e conseguir os lançamentos em primeira mão. Então, é muito legal. Existem algumas formas de você poder participar da PCA, né? Como eu falei, não tem nada de ingresso. Então, você precisa ser associado da PCA. Então, tem que ser através de uma marca, ou de um distribuidor, né? Ou de um importador, ou você pode se cadastrar direto na PCA como mídia, né? E aí, o legal da mídia é que você consegue marcar o horário pra fazer entrevista com as principais marcas. Então, dá uma ajuda, assim, pra fazer conteúdo. Eu fui como exhibitor, né? Como expositor. Então, porque eu tava com uma marca. Então, eu não conseguia marcar esses horários. Então, eu fui na cara e na coragem e fui lá e saí procurando todo mundo pra falar com todo mundo mesmo. E aí, você se associa à PCA, paga uma taxa anual. E, dependendo de como você se associar, de quanto você pagar, você tem direito a X credenciais. Eu fui com o Oswaldo Morales, com a OEM Cigars, e ele tinha direito a quatro credenciais. Então, ele me deu uma. Uma é a dele. E ele levou duas pessoas pra ajudarem ele no evento, pra fechar os negócios do evento. Mas, vamos lá. Item por item. Bom, como eu falei, começou numa sexta-feira. Na verdade, na verdade verdadeira, o evento começa no sábado, não é na sexta. Na sexta, é só o Registration, né? Pra você ir lá, pegar a sua credencial e montar o seu stand, né? Então, eu cheguei lá e pude ver a montagem, o que é muito legal. E, honestamente, achei que nem ia ficar pronto ao tempo, porque quando eu cheguei, tava bem crua, assim. Mas, tudo ficou pronto a tempo. Aí, fui lá na sexta-feira, ó. Peguei a minha credencial. Essa aqui é a minha credencial. Meu nome, ó. Miami Cigars, tá Miami, Flórida, mas, na verdade, o Osvaldo é de New Jersey, tá? E aí, você tem aqui os patrocinadores, né? A My Father e a Tatuarre, que são os patrocinadores da Cordinha aqui. E você, atrás aqui, tinha o símbolo da My Father. E o Osvaldo colocou o QR Code dele, que é pra quem visse só escanear, se fosse pro site dele. Então, foi uma forma que ele fez de mudar aqui o crachá. Então, esse foi o meu crachá. Aí, cheguei lá na sexta-feira, peguei o crachá, vi a montagem, conversei com o Osvaldo, conheci o Osvaldo pessoalmente, finalmente. E ele passou as instruções, né? Pra equipe dele de como fechar os negócios, o que ele tava oferecendo. Porque isso é uma outra coisa da PCA também. Não só os lojistas, distribuidores, importadores, têm acesso aos lançamentos em primeira mão, mas eles também têm incentivos pra fechar negócios nesse evento. Então, cada marca oferece uma coisa diferente. Algumas marcas levam charutos exclusivos pro PCA. Então, é muito legal, assim, de ver se tudo acontecer. Bom, e nessa mesma sexta-feira, teve uma festa de abertura, um coquetel de abertura, que aconteceu mais ou menos 6 horas da tarde, mas eu não participei. Não é todo mundo que pode participar de todas as festas. Dessa, até dava pra participar, mas eu não participei. Eu tava morta. Cheguei, tipo, 6 horas da manhã lá. E existe uma diferença de fuso. Então, eu fui de madrugada pro aeroporto. Mas, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, vamos lá. Então, no dia 1, de verdade, que seria o sábado... Ah, antes de eu falar isso, deixa eu contar um pouquinho sobre o tamanho. Porque, quando eu falei pra algumas pessoas, né? Ah, foi dentro de um hotel de Vegas. As pessoas pensaram, ah, mas então o evento é pequeno. Gente, se você já foi a Vegas, você sabe o tamanho dos hotéis de Las Vegas, né? E o The Venetian Palazzo, o The Venetian, que são os dois um do lado do outro, eles são enormes, talvez, um dos maiores que tem ali na Las Vegas Strip. Então, foi num convention center, né? Numa sala de convenções dentro do The Palazzo, que era enorme. E pra vocês terem uma ideia, me lembrava um pouquinho quem aqui já foi numa Bienal do Livro ou algum evento no Rio Centro, no Rio de Janeiro. O Rio Centro tem quatro pavilhões, né? Pelo menos tinha na minha época, não sei se mudou. E o tamanho daquele salão era do tamanho de um pavilhão inteiro daqueles da Rio Centro. Era muito, muito grande. Se vocês terem uma ideia, teve dia que eu andei mais de 40 mil passos. Então, assim, eu fui no meu Samsung Health, fui olhando, fui acompanhando, porque, assim, a gente ficava morto no final do dia. Era muita coisa pra olhar, não tinha muita logística de como andar também. Então, isso acaba cansando muito. Bom, e aí, dia 2, dia 8 de julho, né? Que, na verdade, foi o primeiro dia de evento. Eu cheguei lá, né? Fiz um reconhecimento geral, dei uma olhada no que tava acontecendo. Foi muito engraçado, porque eu tava gravando, né? Eu levei um gimbal, achando, né? Que eu ia conseguir. A pessoa que tem zero skill pra filmar nada, né? Por sinal, eu vou colocando aqui as fotos e os vídeos que eu fiz ao longo do evento. Eu já peço desculpa, porque gravei vídeo em pé, tirei foto em pé. Mesmo sabendo que era pro YouTube, tinha que ser deitado. Então, assim, eu sou zero audiovisual, né? Então, vai ser com o que tem mesmo. O importante é mostrar o que aconteceu lá no evento. Mas aí, eu tava com o meu gimbal, né? Foi o único momento que eu usei, porque depois abandonei, que eu não sei usar aquele negócio direito. E eu tava fazendo, tipo, um vídeo geral, assim, do evento. E aí, veio uma pessoa falar comigo. Oi, tudo bem? Você tá gravando? Você é de alguma revista, não sei o quê? E eu falei assim, não, na verdade, eu faço review de charuto no Instagram e tal. Ele, ah, então deixa eu te falar um pouco da minha marca. Eu sou da Kikimomo Cigars. E é legal, porque, assim, a Kikimomo Cigars, que tava lá, não tava nem no pavilhão do charuto de boutique, que eu vou falar mais à frente. E nem tinha um stand próprio. O cara chegou lá com a marca dele, conseguiu entrar ali. Eu acho que ele se registrou... Eu acho que ele não se registrou como marca, talvez como mídia, não sei. Pra ser honesta, não prestar atenção. E ele saiu distribuindo umas sacolinhas, assim, ó. Essa aqui foi a sacolinha que ele saiu distribuindo. Ele saiu distribuindo umas sacolinhas. E aí, ele começou a falar da marca dele. Ah, a minha marca é uma marca que... É uma marca onde a gente usa mais a arte pra fazer o charuto, não sei o quê. Aí, me mostrou um charuto dele. Eu achei muito bonito. E aí, ele falou assim, ah, então essa sacolinha aqui é pra você. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Bom, aqui, primeiro, é o catálogo dele, né? Então, é um catálogo bem, bem bonito, ó. Tem um QR Code aqui em cima. E aí, você vê que realmente o negócio é a arte, né? Você tem, assim, barber pole, duas capas, né? Você tem vários tipos de charuto decorados, diferentes, né? E aí, aqui dentro, você tem acesso a todo o catálogo da marca. Muito legal. Aí, também tinha aqui dentro um lanyard, né? Que é essa cordinha pra colocar crachá. Então, da marca, né? Kikimomo Cigars. Aí, tá escrito aqui, kikimomocigars.com cigars fit for royalty, né? Pra realeza. Então, muito legal também. Aí, tinha um negocinho desses aqui de cheirinho pra botar no carro, né? Um air freshener desses assim pra botar no carro. Aí, tinha também um chaveirinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ó, um chaveirinho da marca dele. E aí, eu dei pra ele o meu cartãozinho. E aí, quando eu dei pra ele o meu cartãozinho, né? Eu tava lá com o cartão do Dona Charuteira, tinha meu QR Code e tal. Ele falou assim, ah, já que a gente tá trocando business cards, né? Cartão de visita. Eu vou te mostrar o meu. E aí, ele me deu o dele, ó. Que era como o evento tava acontecendo em Las Vegas. Ele fez uma ficha, né? De poker. E aqui, tem ele fumando. E atrás, tem o QR Code dele. Muito legal, muito original. Mas ele me deu esse saquinho e eu tô achando que é só papel, né? E na verdade, na verdade, tinha um charuto dentro. Então, assim, eu que tive o maior cuidado pra trazer todos os charutos comigo pra casa. Botei na mala de mão e tal. Esse aqui, eu amassei completamente. Porque eu não sabia. Porque eu não sabia que tinha charuto na sacola. Então, eu amassei e vou fumar ele mesmo assim. Mas eu não sei se dá pra ver. Tem um monte de estrelinha aqui, ó. Aí, ele tem um barber pole aqui embaixo, né? Com duas capas. Então, é muito interessante. Eu vou fumar do mesmo jeito. Ele tá esmagado, ele tá um box press ao contrário. Um box press do susto. Mas eu vou fumar mesmo assim, tá? Então, essa foi a primeira marca, na verdade, que eu tive contato no evento. Que foi a Kikimomo Cigars, que não tinha nem stand. Foi muito legal de ver isso. Bom, depois eu terminei de fazer lá o reconhecimento, né? Do galpão, ver que marcas estavam aonde. Tentar entender, mais ou menos, como é que eu ia conseguir visitar tudo. Porque é difícil. O que acontece? Tem uns estandes que são muito grandes. Estandes que são bem pequenininhos. E, às vezes, esse estande pequenininho, do lado de dois estandes muito grandes, você passa sem nem perceber. Então, assim, eu tive que ir, muitas vezes, no mesmo lugar. Só um ponto legal, ó. No dia do registration, né? Eu não recebi essa sacolinha. Eu consegui essa sacolinha depois e consegui no dia dois mesmo. Porque quando você tá como lojista... Peraí que eu prendi aqui. Quando você tá como lojista, quando você tá como mídia, você, quando vai pegar o seu crachá, você ganha uma sacolinha. Que é essa aqui, ó. Eu, como tava como expositora, né? Aqui, ó. Ex-beater. Eu não ganhei essa sacolinha, mas depois eu consegui uma sacolinha dessas pra mostrar pra vocês o que tem dentro. Então, essa é a sacolinha aqui da galera que vai, né? Então, tinha uma edição da Cigar and Spirits, com o Mike Tyson na frente. E essas revistas, né? Vocês sabem. Essas revistas, elas são basicamente propagandas, né? Tem muito pouco conteúdo, na verdade. É muita propaganda. Mas veio uma revista dessa. Tô jogando tudo aqui no chão, depois eu resolvo. Vem aqui um resumo dos feitos da PCA até aquele momento, né? O que acontece? A PCA, ela trabalha junto com a Cigar Rights of America, né? Como lobistas junto ao Congresso. Aqui nos Estados Unidos, o lobby, ele é legalizado, né? E eles atuam como lobistas junto ao Congresso pra tentar defender os interesses da indústria do charuto premium, do tabaco premium, né? Porque isso também envolve tabacos pra cachimbo. Então, o principal é querer se desassociar do cigarro. Esse é um trabalho que eles fazem já há alguns anos. E aí, eles têm várias brigas, né? Judiciais e várias... Várias idas ao Congresso e tal, pra tentar melhorar, resolver a indústria do tabaco. E aí, aqui, fica um resumo de tudo que eles conseguiram até então, né? Pode acompanhar no site e tal, mas eles colocam pras pessoas saberem, né? Aí tem aqui o que é Federal Highlights. Não teve aumento de taxas federais, né? Eles entraram com um pedido pra rever a decisão da FDA, né? Que é a Anvisa daqui. E aí, tem por estado. Aí tem aqui a Idaho. Eles conseguiram um teto de 50 centavos de imposto. Montana, 30 centavos de... 35 centavos de imposto. E etc. North Dakota, eles conseguiram que cigarro lá onde pudessem ser abertos, né? Nesse estado. Então, tem tudo aqui pra você ficar informado. E ao longo do evento, tem algumas reuniões também que eles fazem, principalmente com as fábricas e com os lojistas, né? Pra ouvir feedback, o que eles querem... Quais as ações que eles acham que a PSA tem que tomar junto ao congresso e tal, etc. Então, isso vem dentro da sacolinha também. Aí vem algumas propagandas, né? Veio a propaganda desse charuto aqui, que é um release de 2023. Isso aqui é outro também. Isso é patrocínio, né? A galera que vai dando patrocínio vai aparecendo nesses lugares. Na sacolinha, com sticker no chão. E aí tem... Acho que a última coisa que tem aqui dentro é... Tem o diretório aqui, né? Com todas as marcas que estão lá. Olha a grossura disso aqui. Gente, é muita... É muita marca. É marca que eu nunca ouvi falar na minha vida. E olha que eu moro nos Estados Unidos, tem sete anos. E eu conheço muita marca. Quer dizer, é muita marca mesmo. E aqui vai dizendo aonde você encontra cada uma dessas marcas. E no final... Ó, pra vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. No final, tem um mapa do evento. E cada quadradinho desses aqui, ó, do tiquitito até o grandão, são estandes que estavam lá. Então, assim, é muita coisa pra ver. É muita, muita coisa. Bom, isso era o que tava nessa sacolinha. E aí, beleza. E aí eu encontrei... Por acaso, né? Eu tava falando com o Esvaldo antes de ir, de fato, de estande em estande, né? Eu fiz um reconhecimento inicial. Falei com um cara daqui que mama cigars. E aí fui falar com o Esvaldo, né? E fiquei lá uns 10, 15 minutos com ele. E aí veio uma pessoa falar comigo. Falei assim, olha, uma brasileira. Eu falei assim, ah, que legal você me ouvir falando português. Porque eu tava falando... Eu não lembro se eu tava falando português, mandando áudio pra alguém no WhatsApp, alguma coisa assim. E ela falou assim, não, eu te conheço. Eu sou a Andréia, do Smoke on the Water. Eu conhecia o Robson já, mas eu não conhecia a Andréia. E a Andréia tava lá. Então, foi muito legal, porque a gente se grudou e foi rodar o evento na cara de pau e falar com todo mundo mesmo. Então, foi muito, muito legal encontrar com ela lá. E também encontrei com o pessoal da Reality Cigars. O Daniel Balbolim tava lá. A Ana tava lá, né? Da Charo dos To Go. O Eduardo Magalhães tava lá. Então, foi muito legal poder fazer parte desse evento com essas pessoas. Foi muito bom. Bom, dali... Eu e a Andréia, a gente foi andar, né? A gente foi andar. E aí a gente foi na Fratelo, né? A gente aproveitou que a Fratelo tava vazia, né? O Omar tava lá, tirou uma foto com a gente. Explicou pra gente o lançamento. Ganhei uma mochila. Horror Brasil. Deixa eu tirar aqui do saco. O Omar é gente boa demais, né? Ganhei uma mochila da Fratelo. Que foi ótima, porque foi onde eu carreguei todos os meus charutos pra trazer pra Atlanta depois. E ele falou do lançamento, né? Que é o Lunar, né? Que é esse aqui, ó. Ele me deu um lançamento lá. E é muito legal, porque vem numa caixinha bonitinha, assim. E tem um umidor também, né? Tem um vídeo explicando. Espero que o vídeo esteja bom o suficiente pra colocar aqui. Mas onde ele explica esse lançamento. Então, esse é o novo lançamento. Esse é o novo lançamento, sim. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, absolutamente. Então, nós estamos featuring... Então, nós estamos featuring Fratelo... Lunar, obviamente, é o 10º aniversário. Além do lançamento do Lunar, ele também está lançando as caixas do Arlequim. Que, na verdade, aqui nos Estados Unidos eu já tinha. Ele estava lançando, eu acho que é pra exportação do Arlequim. E também, e eu não tenho aqui, que é o meu charuto predileto da Fratelo, que é o Sorela. Né? Que é uma anilha roxinha. O Sorela e o Arlequim... O Arlequim, antigamente, tinha até uma anilha vermelha. Não era azul marinho, não. Mas ele me disse que o blend é o mesmo. Não mudou. O Arlequim e o Sorela, você só conseguia comprar no Fresh Pack. Você tinha que comprar um sampler da Fratelo, que se chama Fresh Pack. E aí vinha um Arlequim e um Sorela. Aí vinha um Clássico, vinha um Bianco também. E acho que mais um, que agora eu não vou lembrar qual é. Então é muito legal, porque agora tem essas duas anilhas. Tem caixas próprias pra venda. E, além disso, ele também estava com o charuto lá, que era o Pocahontas, que era exclusivo da PCA. Eu não sei se era pra quem fechasse o negócio, eu não sei se era só pra exposição. Eu realmente não sei dizer. Não perguntei pra ele e não vi informação em lugar nenhum. Então eu não sei dizer. Bom, de lá, a gente saiu e foi na Perdomo. Vamos lá tietar o Nick Perdomo, por que não, né? Mas o que que acontece? É interessante eu falar sobre isso. Como eu não estava como mídia e eu não estava fechando negócios, eu não conseguia muita atenção das marcas muito grandes, né? Porque essas marcas muito grandes, elas estão fechando o negócio o tempo inteiro. Elas têm várias mesinhas, assim, com seus representantes comerciais, fechando negócios. Ah, quantas caixas você vai querer? Você vai querer 50 caixas, você vai querer 20 caixas. E aí eles estão lá fechando o negócio o tempo inteiro, né? Então, a gente não conseguiu, pelo menos essa foi a minha sensação, a gente não conseguiu muita atenção dessa galera muito grande. Então, AJ Fernandes, JC Newman, Drew State, Oliva, a gente não conseguiu lá muita atenção. E a Perdomo foi uma delas. A gente não conseguiu muita atenção, não consegui o lançamento. Para ser honesta, eu sequer lembro de ter visto o lançamento. Eu vi muitas coisas lá expostas que eu já conhecia, mas eu não vi nada assim em evidência que fosse o lançamento. Também não tinha ninguém lá disposto para mostrar para a gente. Mas a gente teatou o Nick Perdomo, tirou foto com ele, foi super legal. De lá, a gente foi na Gurka e aí o Juan foi incrível. O Juan me deu... Bom, na Perdomo eu não consegui nada, tá? Nem um charutinho. Eu estava assim, a caça dos charutos, né? Obviamente. O Juan me deu esse kit aqui, ó, com cinco charutos. E aí ele passou por todo o stand da Gurka, que era enorme com a gente, mostrando tudo, os lançamentos. Então, eu vou colocar as fotos todas aqui. Mas aí ele... Ele deu um sampler desse aqui, um para mim, um para a Andréia. Então, valeu super a pena passar na Gurka, né? Se vocês terem uma ideia, eu fechei esse evento com 61 charutos. E eu estava reclamando no primeiro dia. Porque no primeiro dia eu consegui, sei lá, menos de 10 charutos. Eu falei, porra, que porra de feira é essa, cara? Que a gente não consegue um charuto. Mas, na verdade, o pessoal vai deixando mais para o final da feira, né? Então, assim, reclamei à toa, porque ganhei charuto pra caramba. Então, na Gurka foi um samplerzinho desses aqui que eu consegui. Deixa eu guardar ele aqui do lado. Bom. De lá fomos pra Oliva, né? E a Oliva tem dois lançamentos muito ricos pra pouquíssima gente, né? Literalmente fora do meu alcance. Que é um charuto que ele é envolto em folha de ouro. Esse charuto foram só 300 caixas. Tem a foto dele aqui. Tem só 300 caixas. E 200 caixas vão ser vendidas nos Estados Unidos e 100 na Europa. O preço médio desse charuto vai ser 300 dólares a unidade. Porque ele tem essa folhinha de ouro envolvendo. E, além disso, um outro lançamento riquésimo da Oliva foi um umidor em parceria com a Elie Bleu, que é uma marca chiquérrima, lindérrima de acessórios. E eles fizeram esse umidor. A foto tá aqui também pra vocês verem. mostrando, né? Usando como inspiração a primeira fábrica da Oliva em Esteli, né? É a Tabacaleira Oliva de Nicarágua SA, que é carinhosamente chamada de Taboliza 1, que foi a primeira fábrica. Então, isso que foi usado. E dentro desse umidor vem 123 charutos. Vem 41 Série V Torpedo, 41 Série V Maduro Double Robusto e 41 Série V Figurado. Então, é assim, é um umidor lindíssimo, 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 de altíssima qualidade, com charutos incríveis também. Então, foi bem legal de ver esse lançamento. Também não ganhei nada lá, não tive atenção de ninguém na Oliva, mas tá tudo certo. Bom, de lá, eu fui no estande da Casdagli, que é uma marca que eu amo, 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 amo a Casdagli. Não ganhei nenhum charuto, não, mas eu tive muita atenção. Quem deu atenção pra gente foi o Graham McMeekan. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, né? Mas ele explicou que o responsável pela marca estava em outro evento, não pôde estar lá. Então, ele que estava sendo responsável por aquele estande. Era um estande pequeno, né? A Casdagli é uma marca boutique, é uma marca pequena, de tiragem pequena, apesar de ser chiquérrima, da Costa Rica. Mas o estande era pequeno. E aí a gente viu o lançamento, que foi o Brothers of the Sabre. O outro é o Vamblucha, o General Vamblucha. E o seu nome foi Forrado. Então, o nome foi Forrado, e Forrado significa, em russo ou em alemão, sempre forward, sempre forward. Então, ele costava, 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 costava. Então, eu não sei quantos que ele matou, mas ele era um grande cara. Então, isso é baseado pelo Alemão, um pouco mais forte. Ok. E o sabor, e a lota de dip. E, assim, a história está aqui. E isso vai ter a história do General. Isso vai ter um pouco mais calado. Ok. Mais barato. Ok. Essas são meus favoritas. Mais barato, minha barata é mais barato. Eu gosto de não ser prontas. Então, também, Isso foi a Napoleonic line, mas nós tivemos que mudar a nome para o Prudorzão, então você pode ler sobre isso. Então, nós estávamos muito tarde, e nós mudamos o nome para o Brothers of the Saber. E eu tirei uma foto dessa caixa, vou botar aqui para vocês verem, que tinha o Brothers of the Saber estava com um adesivo em cima, e eu perguntei por que esse adesivo em cima, e aí ele falou o seguinte, que o Brothers of the Saber estava com um adesivo em cima, e eu perguntei por que esse adesivo em cima, e aí ele falou o seguinte, que inicialmente esse charuto ia ser chamado de Napoleonic, fazendo uma alusão ao Napoleão, só que a El Sétimo Cigars tem uma linha de imperadores, onde eles têm um charuto que se chama Napoleão, então eles mandaram uma cartinha para Casdagli pedindo que eles mudassem o nome, e contudo, apesar do nome Napoleonic não estar registrado, eles poderiam seguir com esse nome, por uma questão de relacionamento, porque é outra marca também da Costa Rica, eles decidiram mudar, e aí mudaram para Brothers of the Saber, para fazer uma alusão a uma outra linha que já existe na Casdagli, que chama Daughters of the Wind, que é maravilhosa, por sinal, se você não experimentou ainda, experimente, porque é incrível, essa marca é toda incrível, vale muito a pena. E aí ele contou essa história super legal para a gente, então, esse foi o lançamento da Casdagli, né? De lá, eu passei num estande da Toscano, que estava lindo, 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 tinha uma torcedora fazendo charutos na hora, tinha um responsável lá, que agora eu não lembro o nome dele, que deu as folhas para a gente cheirar e tal, e aí, eu falei assim, ah, essa folha é muito legal, não sei o quê, e a gente estava falando, né, eu e a André, a gente sempre falava assim, ah, a gente é do Brasil, ela tem uma loja em Santos, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas a gente é brasileira, e aí o responsável pela marca falou assim, ah, você sabia que agora essas folhas da Toscano não são só cultivadas nos Estados Unidos e na Itália, a gente também está cultivando essas folhas no Brasil, e eu sabia disso, porque eu visitei a Ermor, e é na Ermor que essas folhas estão sendo feitas, né, eles mandam as sementes para a Ermor plantar, são sementes estéreis, que é para que eles não consigam reproduzir a folha, né, então a Ermor planta e colhe apenas aquilo que a Toscano manda para eles, e eles fazem esse processo de, esse processo de secagem, né, com um fogaréu lá, né, um fogaréu lá, para trazer esse aroma defumado, que a gente conhece tão bem da Toscano. E aí é muito legal, né, ele falou isso, eu falei, ah, eu sabia e tal, ele falou assim, é, porque a gente não está dando conta, não sei o que, a indústria está crescendo, as vendas da Toscano estão aumentando muito e tal, nesses eventos é que a gente percebe como o Brasil é influente no mundo do tabaco, e a gente que é brasileiro às vezes não tem noção, né, então é isso, a Toscano também está plantando e está fazendo essas folhas defumadas, é a Foyano, que chama, no Brasil, tá? E aí de lá eu fui na El Septimo, conheci o Zaya, o dono da marca, né, mas assim, eu sei que tinha um lançamento da El Septimo, que eu não consegui chegar perto, tirei algumas fotos dos acessórios, mas o negócio é o seguinte, a El Septimo é uma marca de altíssimo, altíssimo, altíssimo luxo, luxo até além, né, do, além do esperado, assim, porque, assim, é caro demais, né, então todos esses artigos de alto luxo, né, cinzeiros, isqueiros, não sei o que, eles ficavam atrás de uma corda, né, eles ficavam numa área reservada, você não conseguia chegar perto para tirar uma foto boa, então eu tirei uma foto, espero que dê para ver alguma coisa, e aí eu conversei com o Zaya, tirei foto com ele, vou botar aqui também, e aí ele me deu o Botticelli, que é esse charuto aqui, esse double figurado, que eu ainda não fumei e fumarei em breve, não conheço esse charuto ainda, já fumei alguns ao séptimo, são todos muito bons, mas eu particularmente acho caros demais, é, mas esse aqui eu ainda não fumei, e fumarei em breve, Andréa Grismaier, que é apaixonada por essa marca, e quem me apresentou essa marca, inclusive, então, fica aqui a menção da Andréa mais uma vez. Bom, de lá, eu vi alguns outros estandes que eu não tive muita atenção, tipo, padrão. Plasência. Plasência. Passei por esses estandes, tirei umas fotos e tal, mas não falei com ninguém, não consegui muita atenção, e aí eu fui na Rock Papel. Tirei uma foto com o Rock Papel, mas era isso mesmo também, era só pra tietar, nada além disso. De lá, eu fui na Karen Burger, a Karen Burger é uma, é uma influencer, tá? Que tem uma loja de charuto, que se eu não me engano fica em Miami, eu não tenho certeza. Ela tem uma loja de charuto, ela era influencer e tal, abriu a loja dela, e ela fez charutos em parceria com a AJ Fernandes durante um tempo. E agora, ela tem a própria linha de charuto dela, ela me deu o lançamento, que é esse aqui, ó, Karen Burger Cameroon, de capa Cameroon, né? Então, vou fumar, vou experimentar e tal, fazer review, etc. E ela, assim, foi um amor de pessoa, eu sei que ela é o tipo de personalidade que as pessoas amam ou odeiam, né? Porque dizem que ela é muito metida e tal, mas ela foi super gente boa comigo, e ela foi cada dia com um look diferente, um dia celebrando torcedoras de não sei da onde, outro dia super formal, outro dia não sei o quê. Então, assim, ela estava muito empenhada com um stand bem grande, bem grande, assim, então, muito investimento, e o lançamento dela está aqui. Bom, de lá, eu fui na Arturo Fuente, e a Arturo Fuente estava dividindo, stand era, talvez fosse o maior stand da PCA, era um stand enorme, né? E o Carlito, gente, ele, assim, é uma figura, ele é um showman. Quando ele chega, a multidão vai em cima, né? Eu consegui tirar uma foto com ele, vou contar essa história já já, mas a Arturo Fuente, ela estava dividindo espaço de stand, né? Não estava dividindo o stand especificamente, espaço de stand com a Jace Newman. E a Jace Newman tinha um stand lindo que eles fizeram, Aquele prédio icônico que tem aqui na Flórida, né? Eles fizeram uma réplica, né? Daquele prédio, então, assim, estava lindo demais, tinha um barzinho, tinha uma mesinha, estava muito, muito legal. E o Carlito, ele, no final desse primeiro dia de evento, ele botou para tocar lá, né? O Wino dos Estados Unidos, e ele anunciou uma doação de 500 mil dólares para as causas, né? Para uma organização que combate o câncer de mama, que é uma causa que a filha dele, a Liana, está à frente já há alguns anos. Inclusive, né? O Rare Pink é pink por causa disso, porque parte das vendas dessa caixa são fundos que vão para essa causa de combate ao câncer de mama. Então, ele anunciou essa doação de meio milhão de dólares. Pouco, né? Ninguém. E, além disso, Arturo Fuente estava lá só para fechar negócio com quem já tinha conta com eles, porque eles estavam num cartaz dizendo não temos espaço para novas contas, não pegaremos novas contas. Então, se eu fosse uma lojista que cheguei lá e quisesse abrir uma conta com a Arturo Fuente para vender na minha loja, já não ia conseguir, porque ele não estava pegando novas contas, né? Ele já tem muito, né? Então, é isso. E eu vou dizer aqui em primeira mão, não sei nem se eu podia falar. Então, Daniel, você já me desculpe se eu não pudesse falar isso aí. Mas o que acontece? Tem uma caixa de Opus X, que é um lançamento dessa feira, que chama Lagran Fumada Opus X Rare Collection Impossible 13. São 13 Opus X colecionáveis. São 13 Opus X raros. Se eu não me engano, tem um que é exclusivo Dubai, tem uma foto, eu vou colocar aqui. E eu sei que a Reality, que a Reality, estou até gaguejando, que a Reality está levando isso para o Brasil. São pouquíssimas caixas, então, se você tem interesse, já vai para o ouvido aí do Daniel, do Eduardo, porque vai chegar. Vai chegar no Brasil, que eu sei que eu estava lá e vi. Bom, e aí de noite, né? Você tem, todos os dias, tem uma festa que eles chamam de festa de networking, né? Para você criar relacionamentos e tal, conhecer as pessoas das marcas diferentes, das fábricas diferentes, lojas diferentes. Então, é um bom momento para você realmente fazer um networking. Só que essa festa, ela custa pequena bagatela de 200 dólares por pessoa. Então, o que acontece? Ninguém vai para essa festa. As pessoas vão para um bar do hotel, que chama Bar Luca, e lá elas ficam, e ficam lá conversando, e falando de negócios, e se apresentando, trocando cartões, trocando charutos, essas coisas, né? Nesse primeiro dia, eu não fui. Eu fui com o pessoal da OM Cigars, a gente foi jantar no... Ah, como é que é o nome? No Stratosphere, que tem lá em cima um restaurante que é 360, né? Que você vê Las Vegas toda lindíssimo. Então, a gente foi lá. Então, nesse primeiro dia, eu não fui no Bar Luca, não. Mas eu sei que era ali que estava acontecendo o Bafafá. E vai todo mundo, tá? E todo mundo mesmo. Vai Carlito, vai Roque Patel, vai Nick Perdomo, vai Omar, vai... Todo mundo aparece nesse lugar. Então, assim, é o lugar para estar. Então, geralmente, as pessoas saem do evento, né? Vão no hotel, trocam de roupa e tal, tomam banho, não sei o quê. E aí vão jantar e depois do jantar, todo mundo cai lá no Bar Luca. Então, por volta, assim, das nove horas da noite, está todo mundo lá e vai à madrugada. É assim que funciona. Bom, esse foi o segundo dia de evento, que na verdade era o primeiro dia de evento, né? Mas foi o sábado. Dia três, né? Que foi no dia nove de julho, no domingo, né? Bom, não tem muito o que explicar do que acontece por dia, porque, na verdade, é uma convenção como outra qualquer. Os estandes estão lá, nos mesmos lugares, as mesmas coisas acontecendo o tempo inteiro, e você vai rodando e vai visitando as marcas, né? Funciona assim. Então, tem... Eu, que já tinha andado a feira inteira no primeiro dia, andei de novo ela inteira no segundo dia e fui parando em estandes que eu não tinha parado ainda. E é muito legal, eu falei, né, que você pode ir registrado como mídia, e é muito legal porque você vê as revistas que estão lá. Então, a Omolatino estava lá, a Cigara Aficionada estava lá, você tinha muitos podcasters lá também, tinha uma mesinha onde tinha um podcast rolando o tempo inteiro em live, o tempo inteiro, e aí você via acontecendo atrás deles todo evento, e às vezes alguém de alguma marca ia lá falar com eles, eles entrevistavam. Então, assim, é um clima muito legal de ver e muito diferente de tudo que eu já tinha visto, né? Bom, e aí nesse dia eu fui na Vegafina, e olha que interessante, né? A Vegafina já vende há algum tempo no Brasil, né? A Reality leva a Vegafina para o Brasil, mas aqui nos Estados Unidos ela não é muito presente no mercado. Para você conseguir comprar uma Vegafina aqui, você tem que ir em sites especializados em marcas boutique, né? Então, assim, não é fácil de encontrar. Eu, por exemplo, o Vegafina e o Metep eu trouxe do Brasil, eu não consegui comprar aqui. Eu consegui comprar um 998 com uma loja que, na verdade, fica na Nicarágua e manda para os Estados Unidos. Então, não é simples. Mas, lá na PCA, a Vegafina estava anunciando uma entrada com força no mercado americano. Então, parece que é agora que vai começar uma distribuição mais pesada da Vegafina. E eles estavam com um cartaz bem grande do Vegafina 998 que a gente que é brasileiro já conhece tão bem. Então, parece que esse vai ser o carro-chefe de apresentação para a chegada em peso dessa marca agora aqui no mercado americano. E aí, de lá, eu fui numa marca e olha que legal, né? Eu falei das marcas grandes, não dão muita atenção e tal porque realmente estão fechando negócios o tempo inteiro. mas as marcas pequenas em contrapartida dão muita atenção. Quando eu falava que eu era brasileira morava nos Estados Unidos e fazia review de charuto essas marcas pequenas todas queriam me dar o charuto para fazer review. Então, eu consegui e eles me contavam a história da marca me mostravam todos os folhetos e aí eu fui com a Andrea numa marca que chama Eres Cigar, tá? Que é do Yanir Eres. Essa marca, esse cara é um barato, assim. Ele me viu tirando foto do estande, ele já veio falar comigo, já pediu para tirar foto comigo e aí ele tinha uns sofazinhos lá e ele me fez sentar no sofazinho e me deu um charuto para fumar. Eu falei, ah, eu posso levar depois para fumar com calma? Ele, não, 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 não. Você vai fumar agora e eu vou te dar charuto para você levar. E olha aqui, olha aqui a quantidade de charuto que ele me deu. Aqui tem sete, oito charutos. Ele me deu oito charutos para fumar. Eu passei nessa hora lá e ele me deu uns quatro, cinco charutos e depois, no último dia, ele me viu passando, me chamou, falou assim, toma um charuto. Então, esse aqui já valeu, né? Porque, realmente, ele estava com muita vontade que eu conhecesse a linha toda. Ele me deu todos os charutos da linha dele. E assim, ele foi muito, muito gente boa, né? Contou a história dele e tal, a história da marca. Então, é muito legal. Depois, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa marca aqui para mostrar para vocês porque a ideia desse vídeo aqui é explicar o evento, né? Se eu for falar com detalhes charuto a charuto, a gente não vai sair daqui nunca, né? Mas foi muito legal. Essas marcas pequenas realmente acabam dando muita atenção porque querem divulgar o seu produto, né? Bom, daí eu saí do stand da Ares Cigar, fui lá na J.C. Newman e vi o lançamento, vou deixar a foto aqui para vocês, do Leroy Newman. Não tive muita atenção, né? Como eu falei, essas marcas grandes estavam fechando negócios, estavam constantes com muita gente, então acaba que a gente não consegue ter muita atenção mesmo, né? As marcas menores dão mais atenção. Bom, e aí eu fui lá na United Cigars e na United Cigars, eu não sei se vocês conhecem essa marca, é uma marca bem consolidada aqui nos Estados Unidos, é considerada uma marca boutique, mas é uma marca que tem um charuto muito icônico que chama Firecracker. Teve um St. Patrick's Day que eu fumei o Irish Bomb, Firecracker, da United Cigars, vou até botar uma foto aqui para vocês verem do que eu estou falando, e esse charuto é tão icônico que no 4 de julho é muito característico com o americano fumando esse charuto justamente por conta desse formato e desse nome, né? Que é Phobos, em inglês. E eles têm não só esses Firecrackers, eles têm outras marcas, a marca bem famosa deles agora que está em alta chama Atabay, que é uma linha um pouco mais premium, né? É um charuto um pouco mais caro do que o restante dos charutos da marca. E lá eu conheci o Rosset e olha que coisa interessante, o Rosset, como eu falei, eu e a André, a gente falava sempre, a gente é brasileira, ela tem uma loja em Santos, eu moro nos Estados Unidos, mas eu faço review de charuto, eu sou brasileira, e isso chamava muita atenção das pessoas. E o Rosset virou e falou assim, ah, eu já morei no Brasil, há 18 anos atrás eu morei no Brasil, 16, sei lá, alguma coisa assim, bastante tempo. Eu falei assim, ah, que legal, você morou aonde? Ele falou assim, ah, eu morei no Reconcâmbio Baiano. Eu falei, eu trabalhei na Ermor, e eu falei assim, não, não acredito, você trabalhou com o Vigrismeyer. Ele falou assim, ah, eu trabalhei com o Vigrismeyer e tal, então assim, acaba que é aquilo que eu falei antes, né, quando eu falei da Toscano, a gente não tem ideia da influência que o tabaco brasileiro tem nessa indústria, e é uma influência muito grande, a gente tem duas grandes exportadoras no Brasil, a Ermor e a Fumex, que exportam para o mundo inteiro, então assim, a Folha Brasileira, ela é muito, muito famosa, assim, muito reconhecida nesse meio, muito valorizada nesse meio, então a gente deveria, né, valorizar também, mas foi muito legal conhecer o Rossello, vou botar minha foto com ele aqui. Bom, de lá eu fui para a Nova Cigar, e a Nova Cigar era uma marca que eu já queria conhecer há muito tempo, é uma marca que me chama atenção em todos os sentidos, a apresentação da marca, a cor, a anilha, a CEO, que é a Leo, que eu sigo, a Eleonora, a gente chama ela de Leo, que eu a sigo já há algum tempo no Instagram, e ela faz vários eventos e tal, então assim, era uma marca que eu queria muito conhecer, e eu tive o prazer de conhecer. Eu fui lá, conversei com a Leo, eu tirei foto com ela, ó, ganhei aqui um cortador e um isqueiro da Nova Cigar, e ganhei esse charuto aqui, o Leo 11, Leo é por causa dela, da Eleonora. Eu fumei esse charuto lá, incrível, e trouxe outro aqui, fiz até um review agora, né, foi o review que eu postei hoje, inclusive, no meu Instagram, mas tá bloqueado pro Brasil, então vocês não vão ver, desse charuto, não desse aqui especificamente, do Toro, mas da Nova Cigar, que é uma marca incrível, eu amei conhecer o estande, tava lindo, vou botar as fotos aqui pra vocês verem. E a Nova Cigar, o lançamento deles era o Trapiste, que é uma caixa, se eu não me engano, é um hexágono, acho que é, agora eu não vou lembrar, se é um hexágono, agora eu não vou lembrar, tem que ver a foto, talvez seja um octógono. E o nome desse lançamento Trapiste, ele é em homenagem ao Dr. Scott Bolton, que é um físico da NASA, então ele tem o desenho dos planetas e tal, e foi em homenagem a ele, dedicado a ele, esse lançamento. E tem foto aqui, vou botar pra vocês verem. Bom, de lá, eu saí e fui lá na Oscar Valadares, e eu tive, assim, um acesso, assim, de quase um berro, na verdade, quando eu estive lá, porque eu cheguei na Oscar Valadares, uma marca que vocês conhecem, vende no Brasil, Oscar Valadares, o Leaf by Oscar, talvez seja o mais famoso, tem o Raw Dog, agora também no Brasil, mas eu quase dei um berro, assim, eu fiquei muito surpresa, porque tem um charuto deles, eu tô até com eles aqui, não, não é esse aqui não, peraí, deixa eu achar, porque eu tô com charutos todos aqui na minha frente. Eu ganhei esse pacotinho lá, da Oscar Valadares, e eu, há um tempo atrás, fiz um review no meu Instagram, desse charuto aqui, só que com a capa escura, do Island Gym. E aí vocês olhem, não sei se dá pra ver nessa anilha aqui, que tem um desenho de um cara, de óculos, de barba e tal, com um chapéu meio de cowboy, e aí chama Island Gym, by Oscar Valadares, esse charuto. Gente, eu cheguei no stand da Oscar Valadares, e estava lá, o Island Gym, eu não sabia que ele existia, tá, eu não sabia que ele existia, eu não sabia que ele era uma pessoa, se alguém sabia, desculpa a minha ignorância, eu não sabia, e eu, quase um berro, porque eu olhei e reconheci na hora, eu falei, meu Deus, é o Island Gym. Meu Deus, é o Island Gym. E aí eu olhei o crachá dele, estava escrito Island Gym. E aí eu fui falar com ele, tirei uma foto, vou colocar aqui, e aí, eles me deram um charuto Island Gym, e me deram os lançamentos da marca, que são, o Oscar Valadares, Heaven and Hell, isso aqui está dentro do celofane, mas tem umas asinhas aqui, de morcego, que deve, que eu acho que é solto aqui, quando tirar o celofane, deve abrir, Heaven and Hell, e o Leaf by Oscar, que a gente já conhece, há tanto tempo, né, que agora tem a versão, décimo aniversário, crioulo, ele não só vem volto na folha, né, como os outros vêm também, mas ele tem esse rabicó aqui, então está bem bonito. Esses são os lançamentos, da Oscar Valadares. Bom, de lá eu saí, e fui no estande da Eiroa, que também é, da Clê, que também é da Asylum, e também é um estande, é um estande bem grande, assim, estava bem, bem movimentado, e a gente não teve lá muita atenção, então eu tirei umas fotos e tal, tinha um especial exclusivo lá, uns charutos exclusivos do evento, tirei umas fotos, vou colocar aqui para vocês verem, mas não perdi muito tempo, porque realmente não tinha com quem conversar, e quando eu percebia que as pessoas que estavam ali, não iam me dar atenção, eu tirava umas fotos e seguia para os outros estandes, porque era muita coisa para ver. Então, nesse mesmo esquema, eu passei na tatuária, tirei foto e segui, e aí fui para a Ganorsa, que é essa marca que a gente gosta tanto, né? A Ganorsa, no Brasil, ela é muito famosa com Guardians of the Farm, né? Aquele charuto do cachorrinho, e eu ganhei lá esse charuto aqui, ó, a Ganorsa Leaf Maduro. Esse não é o lançamento da marca, tá? Mas foi o charuto que eu ganhei. O lançamento da marca, que eu tirei foto, vou colocar aqui, mas eu papei uma mosca aí, porque eu devia ter saído do lado do charuto, para vocês terem uma ideia do tamanho, porque o charuto é enorme, chama Lunatic, e ele é um torpedo de 10 inches de comprimento, né? Mais ou menos 20 e poucos centímetros, por sand ring. Ele é gigantesco. Então, eu estou muito curiosa, quando lançar, para saber preço, essas coisas, mas era bem impressionante, eu tirei a foto e vou botar aqui. Bom, de lá, a gente saiu, e foi no stand da La Aurora, e era um stand, gente, elegantermo, talvez o stand mais bonito, que eu tenha visto nessa feira. Tinha cafezinho, tinha sofá, tinha um letreiro iluminado, estava lindo demais, eu tirei algumas fotos. De novo, milhões de desculpas pelas fotos, pelos vídeos, não sou audiovisual, então não ficou do jeito que eu queria, mas o importante é ter o registro aqui, para mostrar. E aí, eu falei com o Manuel, que foi um fofo com a gente, né? O Master Blender, que já foi no Brasil, já fez vídeo com o Thiago, da Cigar 019. A gente tirou foto com ele, eu tirei foto com ele, eu e a Andrea, e aí vimos o lançamento da La Aurora, que é em homenagem aos 120 anos da marca, né? Então, é o lançamento dos 120 anos. Bom, de lá, eu fui para uma marca boutique, que é uma marca que me surpreendeu há pouco tempo, assim, eu não sabia que essa marca já existia há 10 anos, descobri isso lá na PCA, que é a DBL Cigars. Eu participo de um leilão no Instagram, de uma loja, Sir Louis Cigar, que é de Massachusetts, que eles têm um leilão, uma vez por mês, mais ou menos, que eles chamam de Scratch and Dance. O que é isso? Ele é uma loja especializada em charuto boutique, e aí são os charutos que ele pega para tirar foto, para colocar no site, ou o último charuto da caixa, ou um charuto que ele achou que tinha um defeitinho, alguma coisa assim, ele vai juntando isso, coloca em pacotes de 5, 6 charutos, e vende esses pacotes por 35 dólares cada um. Então, assim, vale muito a pena, porque são charutos que geralmente custam mais de 10, 12 dólares, então acaba valendo muito a pena comprar esses pacotinhos. E é uma boa forma de você conhecer marcas que talvez você nunca comprasse, né? Então, através desse Scratch and Dance, eu conheci algumas marcas, e uma delas foi a DBL Cigars. Eu uma vez estava assistindo uma série, um filme, não lembro, fui pegar um charuto para fumar, peguei esse DBL Cigar amarilho, tirei do celofane, e fiquei muito impressionada com o cheiro, porque era um cheiro de defumado, apesar do charuto não ser defumado. Então, acho que é um amadeirado muito forte, né? Que dá quase aquele cheiro de defumado. E aí acendi o cigarro, olha, pelo amor de Deus, que eu falo, o charuto, e fiquei mais impressionada ainda, e decidi fazer um review. Então, eu fiz um review desse charuto, do DBL Amarilho, no meu Instagram, e até nem, a foto nem ficou muito boa e tal, o charuto já estava aceso, mas o importante era o conteúdo do review mesmo, porque foi um charuto que me surpreendeu muito. Então, fui, conheci esse stand, tirei a foto lá do lançamento, vou botar aqui para vocês, conversei com o pessoal, e descobri que é uma marca que, na verdade, existe há 10 anos, eu sequer sabia. Então, foi muito legal isso também. Bom, aí eu passei por alguns stands, assim, um passando, um deles foi o AJ Fernandes, e aí eu consegui o Viva La Vida, que é torcedo pela AJ Fernandes, que é um charuto que eu queria experimentar já há algum tempo, então, consegui um dele. E essa marca Viva La Vida, estava também lançando um Culebras, lindo demais, vou postar a foto aqui para vocês verem, lindo, lindo demais. Então, estava muito curiosa, vou experimentar em breve esse charuto. E aí, fui também no stand da Joia de Nicarágua, que estava também, obviamente, super movimentado, mas, ó, saí recheada de lá. Por quê? Porque estava com o Daniel Babolim, então, Daniel, obrigada, porque é só por sua causa mesmo que a gente conseguiu um sampler da Joia. Na verdade, era um meu e um da Andréia, mas a Andréia falou assim, pô, Lúdia, eu vendo esse charuto no Brasil, já estou com tanto charuto para levar, e por conta da receita e tal, então, fica com eles para você. Então, estou aqui com dois samplers da linha Antanho, que faz tão sucesso no Brasil, nessa linha, que eu gosto muito também. Bom, de lá eu fui para a Room 101, que é uma marca boutique que eu amo, do Matt Booth. Conheci o Matt Booth, gente, boa demais. Tirei foto com ele, e ele me deu o lançamento também, que é esse aqui, ó, Johnny Tobacco Knott. Esse é o lançamento da Room 101, da PCA desse ano. Então, foi muito legal também. Aí, passei pela My Father, só passei, tirei foto, não cheguei a visitar o stand, não. Também estava lotado, não ia ter muita atenção. E aí, passei por um stand da Blackbird, que é uma marca boutique também, que eu também conheci através do Scratch and Dent. Eu fumei esse aqui, ó, através do Scratch and Dent. Até eu falei para o cara, eu já fumei esse charuto. Ele olhou assim para mim, e falou, como, onde é que você conseguiu comprar meu charuto? Eu falei, ah, eu comprei com o Sir Louis Cigar. Ele, ah, é, ele vende. Então, assim, acho que ele, achou que eu estava inventando, só para dizer que eu gostava da marca, mas não, não estava inventando, não. Aí, ele gostou de mim e me deu três charutos. Aí, eu recebi esses três aqui. Não tinha nenhum lançamento específico lá, era só para divulgar a marca mesmo, porque é uma marca pequena, apesar dessa marca estar com o stand próprio lá. Não estava no pavilhão dos charutos boutique, que eu vou falar mais à frente sobre isso, especificamente. Bom, e aí, ainda nesse dia, né, estamos no dia nove, que foi domingo, passamos na Alec Bradley, voltei lá na Fratela com o pessoal da Reality, que eles tinham, eles tinham uma reunião marcada com o Omar, então a gente ficou lá até a reunião começar, depois saí de perto, e fui na... Bom, aí encerrei esse dia na Reality, e aí, de noite, eu fui jantar com o pessoal da... Encerrei esse dia na Fratelo, e aí, depois, eu fui jantar com o pessoal da Reality, com a Andréia, né, a gente foi no Caesars jantar, e de lá a gente foi na Casa Fuente, que é uma... É uma talacaria, um lounge da Arturo Fuente, que fica dentro do Caesars Palace, né, finalmente consegui comprar meu Opus X, finalmente, e de lá a gente foi pro Luca Bar, que eu expliquei pra vocês, né, todo dia tinha uma festa de networking, eles chamam de networking, que custa 200 dólares por pessoa, e obviamente ninguém quer pagar isso, então vai todo mundo pro bar do hotel, e lá tá todo mundo, todo mundo mesmo, todas as personalidades do charuto você encontra lá, e o pessoal chega lá depois que janta e tal, chega umas 9 horas da noite, e vai à madrugada lá, e foi isso que a gente fez. E com isso, encerrou esse terceiro dia, né, de PCA, e na verdade, segundo dia de evento, né, que é o primeiro dia montagem. E aí nesse dia de madrugada, a Andrea foi embora, porque ela tinha um evento do trabalho dela, e eu segui lá em Las Vegas com o pessoal da Reality, pro próximo dia, que foi na segunda-feira. Então na segunda-feira, dia 10 de julho, eu comecei indo lá na Luciano Cigars, porque, a Luciano Cigars distribui um charuto aqui de Atlanta, que se chama Ateli Cigars, que eu conheço os donos, né, que é o Peter, a Jay e o Leroy Lamar, e eu os conheci quando eles estavam pra lançar a marca, eu fui no lançamento, fui no lançamento das anilhas, conheço eles, e há pouco tempo eles passaram a distribuir os charutos pela Luciano Cigars, então eles estavam lá, eu já tinha passado por eles e dado um oi de longe no dia da montagem, mas consegui tirar foto com a Jay e com o Leroy, eu não vi o Pete nesse dia, então talvez ele já tivesse ido embora, e aí eles me deram o lançamento da Tele Cigars, que é esse aqui, Wise Blood, e eu vou fazer um vídeo sobre ele, em algum momento, eu não digo mais que eu vou fazer nada em breve, porque depois eu demoro um tempão e fica todo mundo me cobrando, então em algum momento eu vou fazer um vídeo sobre esse charuto aqui, que chama Wise Blood, que é inspirado num livro, esse nome por causa de um livro, mas eu vou guardar esses detalhes para o vídeo que eu vou fazer sobre. Eu tirei uma foto com eles lá, bom, de lá da ATL Cigars, da Luciano Cigars, para falar com o pessoal da ATL, eu fui para a Quezada Cigars, já filmei um charuto deles há um tempão, gostei, não tenho muitas lembranças para ser honesta, eu só lembro que gostei, mas eles estavam lançando um charuto lindo, que chama Oktoberfest, que é um double figurado muito diferente, vou botar a foto aqui para vocês verem, inclusive se alguém souber o nome dessa bitola, se tiver um nome específico, sem ser só double figurado, se tiver um nome específico, coloca aqui nos comentários que eu não conheço, nunca tinha visto esse formato de charuto antes, lindo demais, bem interessante. E aí da Quezada Cigars, eu fui na Dissident, a Dissident estava com um stand relativamente grande, e estava dividindo espaço com uma outra marca que chama Black Works, e eu já até filmei um charuto dessa marca também, também pelo Scratch and Dance do Sr. Louis Cigar, fiz um review desse Black Works, gostei do charuto, e já filmei Dissident também, e aí eu ganhei os dois lançamentos, é só eu achar aqui, nessa zona que está, só eu achar nessa zona que está aqui, só um minutinho, aqui. Ganhei os dois charutos do lançamento, conversei com a Cine, que é a dona da marca, da Dissident, que é uma personalidade super diferente do meio do charuto, ela é toda tatuada, toda estilosa, e ela é um amor de pessoa, e aí esses aqui são os lançamentos, é o Dissident Tirade, esse aqui, e o Dissident Rave, que é um box pressed, esse aqui. Bom, de lá, eu fui na Williger, conheci o René Castanheda, que foi super receptivo, assim, foi super gente boa comigo, esperei, ele estava com o cliente, esperei um pouquinho, e aí ele veio falar comigo, e aí, lá eu ganhei os dois lançamentos da Williger, que eu vou mostrar para vocês. Um lançamento é o Williger, 1888, né, ele me deu um pacotinho, um pacotinho, com os três, as três bitolas, tinha também um charuto maçarico que pegaram no aeroporto, paciência, perdi, mas o que importa é o charuto, no final das contas. Então, esse aqui é o lançamento, e aí tem um informativo aqui, se eu conseguir tirar, né, que aí diz o seguinte, que o novo Williger, 1888, Nicarágua, entrega, é, nozes, tostadas, e café com leite, com o final de caramelo. Ele é capa, Equador Sumatra, é, capote, Nicarágua, e filler, né, tripa, Nicarágua e Pensilvânia, corpo médio, a, a, a forte, é, origem Nicarágua, e a fábrica é Williger de Nicarágua. Então, tem aqui um papelzinho, do lançamento, e aí, eles lançaram, eles já tinham lançado a linha Miami, né, já tinham lançado a linha Miami, que foi uma linha que eles fizeram, para dar de presente, para quem visitasse o escritório deles em Miami, né, quem fosse fechar negócio e tal, e aí, o lançamento, era essa bitola aqui, até o Manilha aqui embaixo, 2023, era essa bitola aqui, e aí, vem também as informações, aqui, o que é legal, né, porque quando tem as informações assim, a gente consegue, falar mais sobre, né, de resto, é, pouco a gente viu, né, sobre, então, essa aqui, é uma edição limitada, de 10 mil charutos, tamanho canhonaço, né, 5, 7 oitavos, essa loucura, da fração de americano, é um inferno, por ringue de 53, e, o preço médio, 17 dólares por charuto, não é um charuto baratinho, né, e as caixas vêm, com 10 charutos, aí, aqui atrás, eles falam, que entrega notas de couro, de café, é, e de nozes, que é feito na, na República Dominicana, na, na, é, fábrica, abam, A-B-A-M, capa, Equador abano, capote, não informado, e tripa, não informado, mas contém tabaco peruano, que está escrito aqui, undisclosed with Peruvian tobacco, então, é isso, e aí, eu falei para ele assim, ah, que legal, vocês estão lançando, uma bitola nova, Miami, eu já conheço, Miami, eu fumei o lanceiro, que eu amei, aí ele falou assim, ah, você gostou, então toma, e ele me deu mais dois lanceiros, Miami, bom, porque eu realmente amei esse charuto, então, esse foi, esses foram os lançamentos da Villiger, bom, de lá eu fui na Crown Heads, é uma marca boutique, está crescendo, sei nem se eu ainda posso chamar essa marca de boutique, porque ela realmente está crescendo muito, e aí eu ganhei o lançamento, que foi o La Vereda, que é o lançamento da Crown Heads, eu amo essa marca, eu já fumei alguns charutos dessa marca, é, nunca tive problema, gostei de todos muito, achei todos muito saborosos, e todos muito diferentes um do outro, então é uma marca que é legal explorar, quem tiver a oportunidade, quem vier nos Estados Unidos, procura Crown Heads, porque é uma marca que vale, eu gosto demais, bom, de lá, eu passei na Drew State, tirei umas fotos, mas assim, não consegui, tem até um cara do comercial, é, da Drew State, que eu tenho contato, vi lá, dei tchau de longe, mas não consegui parar para falar com ele, porque a Drew State estava lotada o tempo inteiro, então não consegui parar para falar com ninguém, para nada, tirei uma foto de longe, foi o máximo que eu pude fazer, e aí, meu povo, eu finalmente fui na Dunbarton Tobacco and Trust, do Steve Saka, vou contar para vocês minha saga atrás do Saka, segue, segue o fio aqui, eu passei no stand, porque era um stand que estava bem no início da feira, então você passava o tempo inteiro por esse stand, entrando e saindo da feira, você passava, se você fosse, assim, era um stand grande, que estava em evidência, assim, na feira, e eu passei ali muitas vezes, porque eu queria muito tirar uma foto com o Steve Saka, eu sou muito fã, e aí ele, o problema do Steve Saka é o seguinte, o Steve Saka é super fadiguento, o Steve Saka é super fadiguento, ele fica numa poltrona, tipo essa aqui, sentado, não levanta para nada, e do lado tem um sofá de dois lugares, três, sei lá, e as pessoas vão chegando ali, vão sentando ali para conversar com ele, para entrevistar ele, para tirar foto, não sei o que, então ele está sempre com gente do lado dele, chegou uma hora que eu achei que eu não fosse conseguir tirar foto dele, eu fiz uma selfie de longe com ele no fundo, a coisa mais ridícula do mundo, vou botar aqui para vocês verem o nível do papelão que eu paguei, mas enfim, eu, no último dia, que esse foi o meu último dia, não foi o último dia da feira, mas na segunda-feira, teve uma hora que eu passei ali, e eu vi que quem estava gravando com ele, era um pessoal de um podcast aqui de Atlanta que eu conheci, então eu falei com uma das pessoas desse podcast, e falei assim, não, pelo amor de Deus, me diz que vocês estão terminando, preciso tirar foto com o Steve Saka, e aí a Candace, que é a namorada de um dos caras do podcast, falou assim, Ludi, fica aqui, porque a gente já está acabando, e aí você já fica aqui na fila, porque daqui a pouco, quando começarem a perceber que a gente está acabando, vai encher de novo, então lá eu fiquei, e consegui tirar foto com o Steve Saka, vou colocar aqui, já coloquei no perfil, já coloquei no story, já coloquei em tudo que é lugar, mas não quero saber, esse momento é histórico, vou colocar aqui também, e lá eu não consegui tirar foto não, mas eles estavam distribuindo, o cocô de unicórnio, olha que incrível, está aqui, Unicorn Pool, The Original Bag of Pool, era o que eles estavam distribuindo lá, quem visitasse o stand, da Dunbarton Tobacco and Trust, que obviamente, é um algodão doce roxo, aqui, é um algodão doce roxo, era o que eles estavam distribuindo, eu preferi um charuto, mas no caso, foi isso mesmo, o cocô de unicórnio, obrigada Steve, bom, de lá, eu passei no stand da La Galera, tirei foto do lançamento, depois eu fui na Foundation Cigars, que tinha um stand lindo, aquele triângulo, que é o símbolo enorme, bem na entrada do evento, estava lindo demais, estava lotado, acho que foi um dos stands mais lotados, que eu vi, o tempo inteiro, cheio de gente, então assim, tirei umas fotos e tal, mas não consegui falar com ninguém, e tive o prazer de conhecer também, o Robert Caldwell, que na verdade, nem foi nesse dia, foi no dia anterior, tirei uma foto com ele, vou postar aqui também, eu sou muito, muito fã do Caldwell, eu assino o clube dele, do Lost and Found, e assim, gosto de todos os charutos que ele faz, e tirei foto do lançamento, também vou colocar aqui para vocês, tá? Bom, nesse dia, eu fui embora de madrugada, né, então, a terça-feira, para mim, não existiu, mas o evento acabava terça-feira, uma hora da tarde, então, o pessoal diz que para quem está fechando o negócio, o último dia é importante, porque existem algumas promoções de final de evento, que as marcas fazem, mas não era o meu caso, então, paciência, e, então, nesse dia, eu fui, ah, eu também fui no stand da Linga, da Linga Cigars, olha, essa, essa, essa história legal, pelo seguinte, eu passei pelo stand, e vi Linga, e lembrei dessa marca, essa marca começou a me seguir, tem mais ou menos um ano, e eu nunca vi vendendo charutos deles, nem nada, e parei lá, entreguei meu cartão, eu sempre entregava meu cartão, do Ana Charuteira, para o pessoal, né, me acompanhar, porque, assim, o Pris Faldino, a PCA era isso, é fazer esse networking com o pessoal daqui, que eu tenho com o pessoal do Brasil, e daqui eu não tenho tanto, então, foi uma boa oportunidade, e aí, quando eu entreguei o cartão, o cara lembrou de mim, e aí ele falou assim, ah, a gente segue você também, você faz um trabalho legal e tal, parabéns pelos reviews, e aí ele lembrou que eu gosto de lanceiro, e me deu um lanceiro da Linga Cigars, porque eu fiz review de lanceiro pra caramba, né, eu tô sempre falando que é o meu, me habitual a predileta, e ele lembrou e me deu um lanceiro, foi muito legal isso também, e aí eu fui embora nessa madrugada, mas antes de encerrar esse assunto, eu quero falar sobre os charutos boutique, que ficavam num pavilhão específico, então deixa eu contar pra vocês, a PCA, né, Premium Cigar Association, nesse evento, eles fizeram uma coisa muito inteligente, na minha opinião, porque assim, ao longo do evento, você tinha estandes muito grandes, estandes menores, e talvez se você não prestasse atenção, esses estandes iam passar batido, e aí você tinha os charutos, as marcas que são de uma associação, de charutos boutique, nem todos os charutos boutique estavam ali, esses charutos boutique dessa associação, são fábricas muito, muito, muito pequenininhas, pequenininhas mesmo, que não tem, não distribuem em loja quase, vendem muito por site próprio e tal, e aí eles fazem parte da BCA, que é isso aqui, Boutique Cigar Association, e como é que você faz, pra dar destaque pra um pessoal, que tem um estande que é micro, que só cabem duas pessoas, você faz um pavilhão específico pra eles, então você tinha no final lá do local do evento, no final do galpão do salão, do centro de convenções, lá no final você tinha a praça de alimentação, então você tinha, de manhã eles serviam café, algumas comidas de café da manhã, na hora do almoço serviam comidas de almoço e tal, e tinha sempre café, chá, água e tal, então assim, inevitavelmente, as pessoas andavam até o final lá do salão, pra pegar um café, uma água, alguma coisa, e quando as pessoas faziam isso, elas obrigatoriamente passavam pelo pavilhão dos charutos boutique, então era onde ganhava evidência, esses quiosques bem pequenininhos, eles eram padronizados, todos do mesmo tamanho, bem pequenininhos, vou botar uma foto aqui pra vocês verem, bem pequenininhos, cabiam duas pessoas, na frente tinha uma mesinha redonda, pro pessoal sentar e fazer negócio, e aí algumas marcas estavam lá, e eu trouxe alguns charutos, de algumas marcas que estavam lá, tava, obviamente, a OEM Cigars, que foi a marca que me deu, me deu a credencial pra participar, eu tô com dois charutos deles aqui, eu não conhecia essa marca, conheci lá, conheci por conta do evento mesmo, de ter sido convidada por eles pra ir pro evento, são charutos muito bem construídos, charutos muito saborosos, e a galera que gosta de charutos forte, esse cara aqui tem o charuto chute no peito, e tem o charuto média forte, que são esses aqui, que eu prefiro do que o chute no peito, mas quem tiver oportunidade, compre, porque realmente é muito bom, não é porque eu fui convidada por eles não, porque é muito bom mesmo. Além disso, tava lá, que vocês já conhecem bem, o Yeser Herrera, da Herrera Cigars, que vende charutos no Brasil, através da Perseverância, e aí ele me deu os lançamentos dele, deixa eu achar aqui, aqui, que é o Patrona, o Patrona, que é esse charuto que tem esse rabinho de porco aqui em cima, tem aqui em cima um, uma folha diferente, e o Ear of the Tiger, que é um Barber Pole, né, ele é Double Wrapper, então esses foram, os charutos, tirei foto com o Herrera, ele gosta muito do Brasil, né, ele tinha acabado de chegar do Brasil, então tirei foto com ele também, também tava lá, esse pavilhão, eles tinham de 15 a 20 marcas, eu não passei por todas as marcas, porque realmente foi corrido, e eu dei preferência para as marcas maiores, né, para conhecer os lançamentos das marcas maiores, mas passei em algumas pequenas marcas, né, obviamente a OM, que era o estande que eu tava, Herrera, também fui na Isla Morada, cadê o charuto deles, tá por aqui, aqui, Isla Morada, também tava lá no pavilhão de charutos boutique, Isla Morada Cigar, também fui numa outra, chama Casa Carabaio, não peguei charuto deles, e Vicarias Cigar, peguei dois charutos deles aqui, ó, capa clara e capa escura, tá, e aí gente, além disso, tem aqui alguns charutos, que eu não sei nem de quem são, que feio, né, mas eu falei com tanta gente, passei por tanto estande, que eu não sei nem de quem são, esses charutos aqui, então, tem aqui alguns, ó, Glitch, Abuelo Sucio, esse Abuelo Sucio, eu lembro do cara me contando a história, então, eu devo ter se anotado em algum lugar, mas, honestamente, não tenho essa informação pra dar agora, é, Compadres, The Last Barbarian, esse aqui, Segovia Zesteli, bem bonito esse charuto até, tem esse aqui, Invictis, Invictis, tem esse pequenininho aqui, Diários, e esse aqui, Strong Leaf, com manilha que eu podia ter feito em casa, acho que aqui é o comentário, mas eu não lembro de quem são esses charutos, então, desde já, desculpa, mas fumarei todos, obviamente, e é isso, além disso, também tinha lá, outros estandes, é, tinha estande de tabaco de cachimbo, tem umas fotos que eu vou colocar aqui pra vocês irem vendo, de tabacos de cachimbo, de marcas de cachimbo, tinham lojas de acessórios, multimarcas, e aí você tinha o estande da Bôveda, que foi muito legal, porque, ó, a Bôveda, não sei se vocês sabem, não sei se já foram lá, Las Vegas, Las Vegas tem um clima seco demais, estava, assim, em torno de 20% de umidade, talvez menos, boca rachada, olho seco, só o cabelo fica maravilhoso, né, o resto fica tudo uma bosta, e aí, é, se você pega o charuto e você não guarda adequadamente, vai estragar aí muito rápido, porque é muito seco, então a Bôveda estava com um estande lá grande, e aí eles estavam dando esse saco aqui, ó, Event Humidor Bag, by Bôveda, que tem um Bôveda aqui dentro de 60 gramas, para ajudar, né, esse Ziploc, para ajudar a manter o charuto, para a galera conseguir chegar em casa, com os charutos bem acondicionados, tinha também estande da ST Dupont, da Elibler, tinha da Cigar Oasis, tinha outras marcas também, de sistema de umidificação de ar, além da Cigar Oasis, tinha até produto para limpar carpete, né, máquinas industriais de limpar carpete, o pessoal vendendo lá, para quem tem loja, tinha tudo que fosse, remotamente ligado a charuto, tinha até barbeiro lá, para quem quisesse cortar o cabelo, quisesse ilustrar o sapato, tinha de tudo mesmo, então assim, foi um evento muito legal, muito diferente, primeira vez que eu participei de um evento assim, é um evento que acontece uma vez por ano, como eu falei, geralmente em julho, mas ano que vem, já está marcado para março, eu não tenho as datas anotadas aqui certo, mas eu vou colocar aqui para vocês, porque as datas já saíram, vai ser em março, vai ser em Vegas, e aí em 2025, o evento vai ser pela primeira vez em New Orleans, e aí eu não sei, se vai ser apenas 2025 em New Orleans, ou se eles estão realmente migrando de Vegas, para New Orleans de vez, não sei, isso não foi dito lá, mas é isso, era isso tudo que eu tinha para mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha matado um pouco da curiosidade, do que é esse evento da PCA, desculpa mais uma vez a demora, mas é o que tem né gente, paciência é melhor antes de tarde do que nunca, não é verdade? Só isso gente, muito muito obrigada, deixa aqui nos comentários, o que você quer ver aqui no canal, é muito importante, se você ainda não segue esse canal, siga, dá o joinha, dá o like, manda para os amigos, essa vai ser a nossa principal, nosso principal meio de comunicação daqui para frente, já que o meu Instagram está bloqueado com o Brasil, só isso, obrigada, e até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri